O Jornal Tribuna Mineira, 1º de outubro de 2018. Tesso Lafetana, Tribuna, vereador, jornalista de Lafetana. Em relação, antes de começar, presidente, gostaria de só perguntar aqui, em relação ao ofício que eu fiz solicitando a presença do prefeito aqui hoje, o convite tem alguma resposta? Não. Foi encaminhado o protocolo... O prefeito foi encaminhado. O convidado não compareceu mais uma vez. Nós podemos fazer a leitura desse encaminhamento, mas a secretaria não recebeu nenhuma resposta. Para vocês verem como é o descaso da administração diante da população, diante dos vereadores, diante desta carta. Presidente, como o tempo é curto aqui, e eu tinha um assunto para voltar com o prefeito, que seria um assunto mais prolongado, Eu vou fazer um comentário aqui, e gostaria, no grande expediente, eu tenho um... Colocar uma matéria só, que eu queria colocar a principal, era com o prefeito aqui. Mas eu vou colocar uma pequena ali, só de 7 minutos, para poder as pessoas terem base no que está acontecendo na administração. E se ele estivesse aqui, eu ia colocar muito, muito mais coisas, certo? Era a voz, a fala dele, não era a minha não. Mas como ele não veio, não deu satisfação, então eu vou iniciar o pequeno expediente aqui, E no grande expediente, eu vou colocar uma imagem de 7 minutos, e vou fazer um comentário só sobre essa... Essa gravação, certo? É o seguinte, é... Vereador Eduardo, qual foi o valor que a Câmara devolveu para a Prefeitura em 2017? Só isso, por favor. Em 2017, a Câmara Municipal de Coração Jesus devolveu ao Executivo o valor de R$ 320 mil. Certo. Vereadores, vamos organizar aqui, com auditoria, o mais rápido possível. Na prestação de conta, do dia 1º de janeiro de 2017, até o dia 31 de dezembro de 2017. Por quê? Eu tenho gravado aqui, uma reunião em alvação, no domingo retrasado, no qual o prefeito Rocha Talvergo Moda Dias, juntamente com o vereador Eduardo, falaram de devolver para a Prefeitura R$ 420 mil. Está aqui, ó. R$ 420 mil. Não foi R$ 320 mil. E mais? E mais? E mais? Essa diferença, ela é tamanha. É tamanha. Quanta mentira. Quanta falsidade. São pessoas fingidas. Fingidas. Isso é tapear o povo, gente. Isso é tapear o povo. Vim com o lorota para cima do povo. Aqui não está falando aqui. Não é minha voz aqui, não. É em cima de documento. Em cima de documento. Agora fica um papelão desse. É muito feio, gente. E as pessoas. Papai do Céu está lá em cima presenciando tudo. Está presenciando tudo o que está acontecendo aqui. Pode ter certeza. O vereador Eduardo é um verdadeiro artista. Não da Globo. Mas da rede ABC de Nova York. Que é a maior rede de televisão do mundo. Ele está no mundo do circo. O espetáculo. Certo? Então, gente. É muito doído. É muito doído. Tapear as pessoas. Mentir. Igual aí. Eu posto algumas coisas na rede social. Fala que eu estou mentindo. Se eu estou mentindo. Por que que não entra com um processo contra a minha pessoa, gente? É um direito que assiste o cidadão. Que assiste o vereador. Que assiste a Câmara. Que assiste o prefeito. Por que que não entra? Não entra. Porque as denúncias de pécio. Embasadas em documentos. Documentos idôneos. Idôneos. Não tem sujeira, não. Não tem lorota, não. Não tem mentira, não. Não tem falsidade, não. Tem é o quê? Verdade. Verdade. Agora eu falo com vocês. No final desse mês, agora, vai ser concluída a comissão parlamentar de inquérito. A comissão legislativa de inquérito. Eu quero ver qual o vereador que vai ser contra. Eu quero ver. O vereador que for contra, com certeza, está recebendo alguma coisa por fora. Porque os documentos, gente, é coisa assim, é de arrepiar. É de arrepiar. É tudo documento na íntegra mesmo. Quantos fantasmas que tem. No grande expediente. Eu vou falar de mais fantasmas que aconteceu lá em alvação, gente. A tapeação do prefeito e do vereador, gente. Eu queria o prefeito de hoje. Mas, infelizmente, eu não sei por qual motivo. Porque ele tinha de vir. Bom, na passada, não. Veio porque tinha compromisso no denox. Qual que é mais importante? Denox ou Câmara? Agora, e o de hoje? Que nem satisfação ele deu. Então, aqui não existe o quê? É uns porgueiras. Isso é falta de compromisso? É falta de ética? É uma administração, gente. Corrupta até o extremo. Corrupta até o extremo. Presidente, então, para não alongar, no grande expediente, aí, eu quero usar as imagens lá e comentar sobre ela. Tá certo? Obrigado a todos. E agora, no grande expediente. Não consegue o direito de resposta? Detendo?